Fala, alô, Fredão, fala, Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, que maravilha esse trabalho que está sendo desenvolvido. Hoje, mais uma aula especial para você. Antes de a gente começar, dá um like aqui, não se esquece de se inscrever no canal e divulga para todo mundo que biologia agora está tudo aqui no canal para você que qualquer sete, qualquer segmento vai fazer prova, estuda aqui com a gente, divulga para todo mundo que eu tenho certeza que você vai desenvolver um grande abraço e roda essa pinheta. Vamos trabalhar aqui peixe em água doce e peixe em água salgada. Primeira coisa, você tem que saber que a água doce, que é um meio extracelular, ela é menos concentrada do que o que? O peixe. Certo? Perfeito. Então, lembre daquele esquema lá. A água vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Perfeito? Então, olha o que acontece. Naturalmente, essa água já vai tender a entrar no peixe. Então, ele absorve muita água. Raciocina comigo. Se ele já absorve muita água, precisa ele beber água? Não. Então, não beberá água, porque ele já está absorvendo muito. Ué, viu, viu? Mas ele não fica lá no aquário fazendo isso e isso. Mas o processo de ele botar essa água para dentro é para que ela saia pelas brancas para promover a respiração. Ele não está bebendo essa água. Deu para entender? Até porque já absorvendo a água entrar mais água, o bicho vai explodir. Deu para entender a parada? Tranquilo? Então, a água que ele bota para a boca é para ocorrer a respiração dele pelas brancas. Fechado? Então, esse absorve água porque ele é mais concentrado. Raciocina comigo. Você, quando bebe muita água, bebeu muita água, você faz muito ou pouco xixi? Muito. Porque o excesso de água você vai fazer o quê? Jogar fora. Então, o objetivo aqui também é o mesmo. Se ele está absorvendo muita água, ele vai fazer muito ou pouco xixi? Muito. Então, muito xixi. E, consequentemente, ele vai ser concentrado ou diluído? Diluído. Deu para entender a parada? Tranquilo? Peixinho de água doce? Perfeito. Então, está aí a adaptação dele, a ótima regulação dele. Beleza? No peixe de água salgada, agora, a água é mais concentrada do que o peixe. Então, se a água agora é mais concentrada do que o peixe, olha o que acontece. Naturalmente, ele vai entender o quê? Perder água. Foi ou não? Viu? Porque você está colocando tanto a absorção como a perda de água nessa região, próximo à brânquia. Ele perde no corpo todo ou ganha no corpo todo. Mas por que principalmente na brânquia? Porque a brânquia é muito vascularizada. E sendo muito vascularizada, a troca, né? Ou as perdas ou o ganho ocorrem de forma muito mais acelerada, mais eficiente. Beleza? Precisa tanto absorver quanto perder, principalmente nas brancas. Não quer dizer que não ocorre na outra parte do corpo. Ocorre, mas com mais eficiência nessa região. Beleza? É isso? Tranquilo? Fechado? Então, perde muita água. Raciocina. Se ele está perdendo muita água, bebe ou não água? Bebe. Então, ó, beberá água. Só que essa água é o quê? Salgada. Vai você. Você imagina seu pai, você chega e fala, se eu passar no vestibular, você me dá o que eu quiser. Ele, fechou. Beleza, ele faz as contas. Olha lá, e pô, bem, salidade e tal, não sei o quê. Dá, fechou. Vamos. Vai. Você passa no vestibular, em medicina, que é o que vai acontecer esse ano. Olha o que vai acontecer com você. Você chega para o seu pai. Pai, passei, tá aqui. Vamos. Seu pai, o que você quer? Você quer um cruzeiro. Quero ir para o cruzeiro, para Fernando Noronha. Seu pai. Beleza, vai. Aí você vai. Quando está chegando ali na costa do litoral do Nordeste, aquela coisa maravilhosa, tal, você passando ali no Nordeste, um iceberg gigantesco, bate lá no navio, afunda todo mundo, morreu todo mundo, só fica você. Está rindo por quê? Ah, não pode ter iceberg no Nordeste. Não pode. Ah, vai acontecer que você chega a fobia. Tá bom. Então, você sozinho lá. Imagina você no barco sozinho, 10 dias sem beber água. Vai beber água no mar? Bebe essa água, Batulê. Tu vai morrer desigratado. Por quê? É tão concentrada essa água, tão concentrada, que quando chega no intestino, ao invés de absorver, você perde água. Viu que lhe deu a parada? Piarreia, chicotinho. Beleza? Então, esse cara bebe essa água muito salgada. Olha o que acontece. Existe aqui, nessa galera, o que a gente chama de glândula salina, ou glândula de sal. O que é essa glândula de sal? É nada mais, nada menos do que um conjunto de células capaz de retirar o máximo possível do sal dessa água, para que ele perca uma água menos salgada. Deu para entender a parada? Tranquilo? Outros animais, como por exemplo, aves marinhas, tartaruga, crocodilo, também possuem esses tipos de glândulas, essas células que conseguem ter esse sal. Beleza? No caso das aves, ela sai pela glândula, o excesso de sal sai pela marina. No caso da tartaruga, na lágrima. Beleza? Tranquilo? E se esse cara está perdendo muita água, você acha que ele vai fazer muito ou pouco de xixi? Você, por exemplo, fazendo atividade física, suando pra caramba, está perdendo muita água, dá vontade de fazer xixi? Até dá, né? Mas sai muito ou pouco de xixi? Um pouquinho. Isso mesmo. Deu para entender a parada? Então aqui, ó. Pouco. Xixi. E ele sai concentrado ou diluído? Muito bem. Concentrado. Deu para entender a parada? Todo mundo aí? Tranquilo? Vamos brincar agora. Nunca faça isso que eu vou falar, tá? Mas é só uma situação hipotética. Imagina que eu pego o peixinho de água doce e jogo ele na água salgada. E o peixinho de água salgada, jogo ele na água doce. Menino, olha que coisa maravilhosa. Você vai lá em Porto de Galinhas, aquele local maravilhoso. Piscinas naturais. Quando você mergulha na piscina natural, os peixinhos vêm em cima de você. Aí você sai, peixinho, sai. Sai, peixinho. E aí você lembra do filme Happy Feet? Happy Feet? É. Aquela cena que ele está no aquário e todo mundo gritando, eles gritando, é, é. E aí ele começa, é, vocês estão roubando nossos pés. Isso é aquilo. Lembra disso? Lembra dessa cena aí? Tranquilo. Então, você lembra disso e está pensando, poxa, será que os peixinhos estão falando comigo? Aí você pega assim, fala, peraí. Vou salvar esse peixe. Vai lá no restaurante, pega um recipiente, bota o peixe lá dentro da água, bota dentro da suma, do biquíni e traz para casa. Quando você traz para casa, você bota assim, faz peixinho. Vou cuidar de você, bota ele no aquário e este é a água da torneira. A água da torneira é a água o quê? Doce. O peixe de água salgada está adaptado à água salgada. Então, querendo ou não, embora ele seja menos concentrado que a água do mar, ele tem uma concentração muito maior do que esse cara. quando ele entra na água doce, entra tanta água, tanta água que a deila, ó, pô, 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 dentro do peixe, estoura tudo, matou o peixe afalgado, foi ou não? Agora se você pega um peixe de água doce e joga ele no mar, pega o peixinho lá, entrou em Itamandaré, já entrou em Itamandaré, mergulha lá no rio, e aí você vê cavalo lá, o peixinho, o peixinho vem cá, não se limite ao rio que é pequeno, olha o mar, vem, eu te levo e joga o peixinho no mar, quando você joga o peixinho vai, água exerada, caiu no oceano, o oceano é de água muito salgada, ele é muito menos concentrado, e aí o que acontece? Perde água, o peixe começa a perder água demais para o oceano, ele olha para aquele oceano e fala, nossa, que local salgado, vou diluir o oceano, e aí ele perde água todinha para diluir o oceano, ele consegue? Lógico que não, então o peixe também morre desigratado, deu para entender a parada? Tranquilo, beleza galera? Grande abraço e até a próxima, show!